Até a gente chegou à conclusão, já há vários anos, que pra você ganhar um campeonato você não precisa ter um gol com os jogadores, não. Se você tem um ruim, a altura, a gente tá venecendo o campeonato brasileiro, né? Caldeiros, Atlético, quer dizer, quem tem um grupo qualificado tem mais chances de chegar, né? Por isso que a gente chegou, pra gente ter um grupo qualificado, não só os uns que entram o grande, mas os plentes também. Mas ainda tem muito gol, o time do Cruzeiro fez um bom campeonato, até agora é uma partida muito boa. Apesar da gente estar ganhando, mas eu acho que é uma equipe muito dura de bater, e a gente tem 47, 48 minutos ainda pra terminar, é sempre a pena. Eu acho que se jogar, com a mesma seriedade que vem jogando, a gente tem chance de jogar pelo sempre. Mas, Ricardo, o senhor, a gente acompanhou o senhor, a gente tem quatro anos atrás, você não para também, né? Não pode parar, né? Eu falo o seguinte, futebol, a gente tem que estar sempre movimentando, ser unindo em outro lugar, fazendo novas a dúvida, né? E eu tô tendo a oportunidade com a equipe que eu tive muito aqui, com o pessoal, pra gente conhecer o Campeiro, minha avó, pra ajudar o Fluminense aí. Se Deus quiser ganhar mais um título em sua galeria, e daqui a duas semanas, se você quiser, a gente tem mais um final aí. Tem na Copa Central, além do Rio de Janeiro, que a gente tá correndo aqui. Tá certo, vamos lá, Copa Central. É o Ricardo, o Ricardo Rueira aqui, um dos símbolos do futebol amador, muito rodado aqui no Brasil, muito conhecido. Boca Postura Fluminense.